Para mudar de assunto, a ajuda aos municípios gaúchos e catarinenses atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias continua. Ontem, ministros, defesa civil nacional e representantes dos governos estaduais sobrevoaram as áreas afetadas e anunciaram uma série de medidas emergenciais para o auxílio à população. E para agilizar a chegada dessa ajuda, o governo federal reconheceu hoje estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Com isso, gestores municipais já puderam solicitar recursos que vão garantir o atendimento para quem foi afetado pelas enchentes. Com o reconhecimento sumário do estado de calamidade pública pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, nesta quinta-feira, Os 79 municípios gaúchos poderão, além de prestar assistência aos moradores, restabelecer serviços essenciais e dar início à reconstrução de moradias e infraestruturas destruídas pelo desastre. Equipes da Defesa Civil Nacional estão no Rio Grande do Sul para apoiar as prefeituras. A Marinha do Brasil mobilizou embarcações e militares para ajudar no resgate de pessoas que ficaram ilhadas. Essas ações são sempre coordenadas com a Defesa Civil do Estado e também com as autoridades locais dos municípios que foram afetados. O principal foco nestas últimas horas trata das ações de socorro, de assistência humanitária e de restabelecimento dos cenários que foram afetados pelos desastres. A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque e calamidade do FGTS, modalidade paga quando o trabalhador sofre perdas por causa de desastres naturais. O Ministério das Comunicações está providenciando antenas fixas de banda larga via satélite para as áreas atingidas. E a Anatel solicitou às operadoras Claro, TIM, Vivo, Algar e Oi que liberem a cobrança de homing onde as telecomunicações foram afetadas. Ainda há previsão de chuvas intensas entre o dia de hoje e amanhã em diversas áreas do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, a recomendação é permanecer bastante atento aos alertas e às orientações das autoridades locais que estão sendo encaminhadas e enviadas para a população.